De volta aos anos 2000, quando começou a tirania dos SUVs e quando os carros elétricos e híbridos não eram assim tão legais, existia uma categoria específica de carros chamada Gran Turismos, que sempre foram os meus favoritos. Assim como essa daqui, a Ferrari 599 Gran Turismo Berlinetta Fiorano. Na época, a Ferrari mais potente, mais rápida e mais capaz de linha. Não era exatamente a Ferrari Enzo, mas aqui debaixo desse capô nós temos um V12 de Enzo. E lembrando também que essa daqui era a época que a Ferrari dominava todos os campeonatos de Fórmula 1 e a gente vê isso refletido em diversas partes desse carro, inclusive no Ronco. Mas o Ronco, este aqui, não é original. Então vamos aproveitar para mergulhar nos detalhes dessa 599 e aproveitar um pouco dessas frequências de Fórmula 1. Neste vídeo, mas antes de começar o vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos como esse e vem com a gente. Mas antes de falar da 599 GTB, a gente precisa falar do GTB que denomina esse carro. O que é um Gran Turismo? Gran Turismo é um conceito que começa lá na década de 30, quando os carros eram confiáveis o suficiente para você fazer longas distâncias, atravessar os países da Europa em grandes viagens e longas viagens. E para isso, geralmente, você tinha que ter carros mais confortáveis, mais luxuosos. Geralmente, eles eram de dois lugares e geralmente na configuração de motor dianteiro, tração traseira. Isso foi, na verdade, uma consolidação que acontece ali por volta dos anos 50. E muita reserva de potência na ponta do pé direito. Gran Turismo não são carros esportivos, na sua concepção, devido às dimensões gigantescas. E isso fica muito claro aqui na 599 GTB. Olhe o tamanho deste carro. Então, é impossível de você ter uma noção dessas dimensões e das proporções avantajadas de uma 599 vendo ela por fotos ou, talvez, até vendo ela por esse vídeo. Apenas ao lado do carro você consegue ter a noção dessas proporções. Mas eu dou uma dica. Por exemplo, essa roda traseira, que em 2006 era originalmente de fábrica, um aro 20. E aí, a partir daqui, talvez, dá para ter a noção de todo o restante do carro. O design é feito pela Penin Farina. E aqui nós temos um mix de formas muito elegantes, mas também funcionais na parte de aerodinâmica. Inclusive, algumas acidentais. Primeiro, vamos começar pela dianteira gigantesca desse carro. Dá uma olhada no tamanho desse capô. Não dá para abraçar ele. Aqui de baixo tem o V12. E aqui, todas as formas desse carro seguem algumas funções. E elas são muito redondas, principalmente essa dianteira, que, de repente, ela acaba numa curva aqui embaixo. Na frente, nós temos já aquela linha de faróis daqui dos anos 2000. Alguns chamam isso aqui de dentes, de vampiro, caninos. Mas existem nomenclaturas mais apropriadas para esse formato de farol do que essa que eu falei. Depois, aqui também chama a atenção nessas entradas, que existem algumas aqui. Começando pelos próprios radiadores aqui, nessa entrada principal. Existe uma escondida aqui embaixo de um gigantesco radiador de óleo do motor. Tendo em vista que esse aqui é um motor mais estressado por natureza. E aqui nós temos dutos de ar para a parte de refrigeração dos freios dianteiros. Gigantescos freios de carbono. Assim como você iria esperar de um carro dessa categoria. Mas não acaba por aqui também. Aqui nós temos, nas entradas aqui, no meio do capô, nós temos algumas saídas, na verdade, para fazer a refrigeração do cofre do motor. E aí eu pergunto, onde está a admissão? É essa daqui. Então existe um duto que conduz aqui por dentro do carro e chega lá na caixa do filtro de ar. Então a captação do ar do motor, ela é feita sem pressão positiva. Na verdade a própria passagem do ar aqui, cria uma área aqui de baixa pressão. Mas o motor respira, ele é forte, tem um pulmão forte, isso não é problema. Aqui do lado também, nós temos um opcional do carro. Então o próprio escudo da escuderia Ferrari é de fibra de carbono. E também, próximo a isso, nós podemos apreciar este em fibra de carbono funcional, que é o freio de carbon cerâmico com as suas pinças de seis pistões, maiores que o da Enzo. E também aqui nós temos um pequeno detalhe com a calotinha, também é feita de fibra de carbono. Calçando a dianteira aqui da gigantesca roda de 20 polegadas, aro 20, isso daqui não é um SUV. Só para você ter uma noção das proporções aqui, né? Nós temos, obviamente, um Pirelli P0 245 35 20. E tanto esse pneu Pirelli P0, assim como o pneu para o carro do seu dia a dia, você encontra lá em pneustore.com.br. Lá existe uma gama gigantesca de várias opções de medidas fabricantes, entre pneus mais raros e até o seu pneu do dia a dia. Então entra lá, pneustore.com.br, compre os pneus do seu carro e não esquece de utilizar o nosso cupom, cupom NADAMAL, para ganhar um belíssimo desconto. Continuando. Já aqui na traseira nós também temos um segundo inlet, uma segunda captação para um radiador de óleo da transmissão desse carro que está aqui na traseira. A transmissão está aqui atrás, a embreagem e o motor lá na frente. Mas é aqui na traseira onde a gente tem a característica mais marcante da 599, que é a sua própria silhueta, musculosa, larga, parruda, principalmente nessa parte da traseira. Mas existe um conflito aqui entre a linha natural desse carro, a linha média e a linha do teto. E aqui é onde aconteceu o acidente. Então é aqui na coluna B desse carro onde a gente teria esse conflito entre as linhas naturais do carro com as linhas do teto, onde o designer da Pininfarina criou essa coluna gótica, inspirada em algumas catedrais, que dá a sua leveza e remove o volume e a massa aqui da parte superior do teto. E acidentalmente também eles criaram uma função aerodinâmica aqui, porque o ar passando por aqui acaba criando alguns vórtices que gera uma pressão aerodinâmica para baixo, mas ao mesmo tempo não gera o arrasto. Então essa aqui é uma peça de aerodinâmica muito eficiente e funcional, assim como nas asas do Concorde. Também nós temos vórtices parecidos que não geram arrasto. Nada mal. Terminando aqui na traseira, diversas formas arredondadas, orgânicas e anatômicas. Aqui nós temos, por exemplo, com o vidro arredondado, a traseira terminando a linha superior, terminando aqui no meio, depois terminando com essa caída aqui na traseira. Duas lanternas arredondadas e olha lá embaixo, olha o tamanho desse difusor ou extrator traseiro gigantesco. Há um buraco enorme aqui e nas extremidades nós temos ponteiras com material muito nobre, ponteiras de titânio com um azulado muito característico. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar da parte do interior agora. Começando a falar da própria porta, que é uma porta de coupé, a gente não tem aquele frame aqui. Existem algumas saídas de ar aqui para fazer o desembaçamento do vidro e do espelhinho. E olha que interessante a integração que fizeram do airbag aqui separado, até com uma costura, o airbag lateral que não tem no banco. Depois as maçanetas, que são muito típicas de Ferrari, até hoje, essas maçanetas com uma alavanca para você puxar para cima e ao lado da maçaneta nós temos aqueles clássicos botões moles e que costumam derreter das Ferraris de época. Botões nunca foram um ponto forte de Ferraris até hoje. Vou mostrar os outros aqui também, porque isso aqui se repete várias vezes. Já aqui atrás, o maior porta-mala desse carro, que é essa prateleira traseira, com essas elegantíssimas fivelas também, com as costuras em vermelho e uma pequena rede aqui no centro. Depois, vindo para o console central, começam os inserts, que eram opcionais de época caríssimos, em fibra de carbono. Eles localizaram os botões de abertura e fechamento de porta aqui no meio, com uma distância considerável entre os botões, muito peculiar. E depois, talvez o menor cinzeiro do mundo, instalado em um carro. Depois, do lado do passageiro, existe uma alça para você fazer um acesso mais fácil. Desse lado, nós temos o freio de mão. E aqui, a gente já entra no controle da transmissão. Espera só um pouquinho, o que faz isso aqui? Ah! Eu não sabia. Ok. Ao lado aqui, na parte de transmissão, nós temos o botão para o controle de largada, o Launch Control, o sistema de sequencial ou automático, e a marcha ré. Lembrando que essa daqui, ainda é aquela transmissão, que é localizada aqui na traseira do carro, que é a transmissão F1, com aquela embreagem simples aqui na dianteira, a embreagem está aqui embaixo desse duto, com aquelas características, trocas de marcha, e aquela saída um pouco bruta, eu diria. Mas aqui, numa versão mais atualizada. Então, essa diferença nas trocas de marcha, diminuiu muito, desde os primeiros câmbios lá, com o primeiro Selespeed, e também essa própria saída, ela está muito mais amortecida. Muito interessante. Aqui nós temos o porta-luvas, que eu acabei de descobrir como é que ele abre. E tem outra coisa que chama a atenção, que é essa cordinha pendurada, que a Ferrari criou, para quando o porta-luvas estiver naqueles dias, e você mesmo assim quiser abrir ele. Aqui o controle de climatização, são ar-condicionados Dual Zone, com também a sua característica folga nos botões, e escondido atrás dessa fibra de carbono, e da bandeira da Ferrari e da Pininfarina, simbolizando a sua parceria, nós temos o elegantíssimo rádio Becker de época, com um display, uma tela de LCD colorida, e talvez o menor sistema de navegação já inventado. Existe um sistema de navegação de GPS, que provavelmente não funcionava aqui no Brasil. Lembrando que esse carro, ele na verdade é a única 599 europeia que veio para o Brasil. Isso porque ela foi de importação independente, feita pela lendária Platinus. Talvez o importador responsável por trazer as lendas automotivas mais raras, lá na época dos anos 2000. E essa sendo a única europeia, hoje também esse carro faz parte do acervo, da Master Collection. Nada mal. Bancos e posição de dirigir e ergonomia desse carro são sensacionais. Primeiro que eu estou sentado em um dos opcionais, caríssimos da época, caríssimos mesmo, que são os bancos Daytona de fibra de carbono. A gente tem... Ah, só funciona com a porta aberta. Aqui para acessar, eu tenho os ajustes elétricos, mesmo sendo fibra de carbono de posições que você já está esperando, mas também existem outros dois ajustes pneumáticos desse carro. Eu consigo escutar uma bombinha funcionando, que seriam ajustes aqui para coxas e para cintura. Mas, talvez o sistema não esteja assim em sua plenitude no momento. E a posição de dirigir bem baixa, o painel está localizado bem... Se você abaixar o banco, né? Você consegue botar ele bem na sua linha de visão. A gente consegue ver todo o formato redondo daquele capô gigantesco aqui na frente. E, obviamente, a gente precisa também falar da posição do volante. O volante clássico da época com as buzinas integradas aqui na parte superior. Isso daqui é só um airbag. Nada acontece aqui. Nós temos o manetinho, que começou lá na Enzo. E, obviamente, a 599 herdou a função com os modos de condução normais de piso em neve ou molhado, piso escorregadio, modo esportivo, modo competição, com um pouquinho de slip lá do diferencial e controle de estabilidade tudo desligado. Com aquela... Aquele bip clássico da Ferrari. Nós temos já as borboletas em alumínio. Elas ficam bem geladinhas se você põe os difusores para cá. Mas esse carro não tem ainda todas as funções integradas no volante, que é assim que a gente vê nos modelos mais novos. A gente ainda tem aquelas alavancas meio folgadas aqui, típicas de Ferrari aqui atrás. Então, um pouco de confusão. Aqui nós temos uma plaquinha indicando os 31 campeonatos que a Ferrari ganhou até então, até o lançamento desse carro e até o número de série do carro. Depois nós temos que falar do painel. Então, a 599 começa com esse painel com dois mostradores analógicos. O mais importante que você vai esperar que é esse conta-giros com a agulha do zero em seis horas e o conta-giros, o corte de giro vai lá para quase 8.500 rotações. Nada mal. Aqui ainda no corte de giros nós temos uma indicação das marchas e do modo de sequencial ou automático. No momento estamos no neutro. Sendo esse um câmbio manual sequencial, eu consigo engatar a primeira marcha. Dá até para escutar o barulho característico da bomba que controla o sistema hidráulico. E ao lado direito, nós temos o velocímetro. Ele vai até 360 km por hora. Nada mal. Mas a característica mais marcante aqui é, obviamente, essa tela digital. Uma tela em LCD que costuma ser fontes de problemas e manutenção aqui. Essa aqui é uma das primeiras integrações de um painel digital num carro de produção. com essa tela de LCD com várias funções. As funções são controladas por esses botões. Você vai esperar, obviamente, uma folga aqui. E dá uma olhada nesse clique. Não é exatamente ergonômico. Mas a gente tem várias funções. Eu, quando estou dirigindo esse carro, geralmente só trabalho com as temperaturas de arrefecimento e de óleo do motor, obviamente. Assim como a gente já falou em outros vídeos de Ferraris aqui. E nós temos um sistema para controlar uma volta rápida com cronômetros e histórico de voltas. Mesmo nesse modo, a gente consegue ver alguns ícones das duas temperaturas que eu falei. Aqui também agisse um sistema de monitoramento de temperatura e pressão de pneus das quatro rodas. Nós temos também um computador de bordo básico. Duas funções. Viagem A e viagem B. e alguns sistemas para você fazer a configuração de todo o painel e de alguns opcionais do carro aqui também. Tudo muito confuso. Dois botões com bastante folga e não exatamente a tela mais confiável do mundo. Vamos falar do que interessa, né? Vamos falar do motor. Esse daqui. Olha como o motor está longe. Na verdade, ele está quase que enterrado debaixo do para-brisa. E o que dá a esse carro, muitas pessoas falam que esse aqui não é um carro com o motor dianteiro e sim com o motor central dianteiro. Porque ele está mais deslocado para o centro do carro. E a distribuição de massa desse carro também é muito interessante. Porque nessa configuração com o motor mais ou menos central dianteiro e a transmissão lá na traseira, nós temos uma distribuição de peso por volta ali de 47 no eixo dianteiro e 53 no eixo traseiro. O que é muito bom para quando você precisa daquela tração em plena aceleração. Nada mal. Esse motor, para quem já é inscrito no canal, o pessoal já conhece. Esse daqui é uma família de motores V12 chamada F140. Começou lá na Enzo, que era basicamente um hipercarro com motor traseiro central. A mesma base que nós temos aqui, mas a parte de coletores da Enzo era muito mais volumetricamente eficiente. Como aqui na 599 nós não temos muito espaço entre o motor e o próprio capô, aqui houve uma mudança dos coletores, os belíssimos coletores de admissão desse motor. Características básicas que a gente espera de todas as Ferraris é aquele sistema de cálculo de combustível por MAF, as duas borboletas centralizadas aqui no coletor e as duas tampas de válvulas vermelhas, as testas rossas. E aqui nessa configuração o F140 tem 5.999 cilindradas, o que dá o nome do carro, 599, ou quase um motor de 6 litros. Nesse V12, nessa configuração, a Ferrari declarava lá os seus 620 cavalos e 62 kgf de torque ou por volta de 620 Nm. Esse já era um motor que na época dos anos 2000 já passavam a taxa de mais de 100 cavalos declarados por litro. Bom, sendo esse carro um carro de uma configuração de motor dianteiro central, a distância que nós temos do motor até as ponteiras que vocês viram lá na traseira do carro é uma distância relativamente bem longa. Isso significa que nós temos um comprimento para explorar acusticamente o potencial de ronco de Fórmula 1 que esse motor esconde. Mas não mais. vamos aproveitar e falar um pouquinho desse ronco porque eu já tive a chance de presencialmente experimentar alguns roncos de V12. Aventador! A minha 850 CSI F12 Diablo com um trash mas existe algo de especial no ronco desses V12 Ferraris. Ferraris? Parece que eles estão falando em inglês agora. Porque o negócio desconcentra mesmo. A Aventador, por exemplo, ela é muito mais aguda parece muito mais um alfinete frequências mais finas mas falta essa complexidade que nós temos aqui. eu fico na dúvida às vezes se o que empolga mais é o agudo ou se é essa complexidade esse drive de guitarra. que é característico do F140 mas não é qualquer escape que produz isso eu já andei em outros F40 com escape mas parecido com isso olha essa troca de marcha mano não tem sabe o que eu acho que a gente precisa? a gente precisa de um túnel do you know? nada mal então o que você acabou de ouvir aí foi o resultado de mais de 500 horas de projeto e 4 meses de fabricação que resultou no escapamento que transformou o ronco dessa 599 ele começa aqui junto do motor com um coletor em aço inox com um diagrama de Fórmula 1 todas as frequências começam a ser trabalhadas nesta área aqui do escapamento depois aqui no meio do carro nós temos um midi pipe um dos midi pipes mais complexos fabricados aqui pela Secret Weapon de um carro de motor dianteiro bastante curvas e um diagrama bem específico depois nós aqui no eixo traseiro passando por cima e pelo lado da transmissão nós temos um sistema de catchback ou exo pipe com abafadores com tecnologia exclusiva de filtragem de frequências fabricado em titânio pela Secret Weapon e por último a gente termina com um sistema valvulado certo? controlado pela própria válvula original do carro uma válvula de vácuo com variação por carga e a gente termina também nessas belíssimas ponteiras feitas em titânio com um design muito peculiar e de dupla camada e a gente percebe nessa parte exterior essa cor mais característica do titânio esse dourado acinzentado e por dentro um roxo azulado muito elegante muito elegante mesmo houve uma atenção para detalhes aqui até no formato desses cortes ou furinhos que nós temos aqui que segue o próprio design as próprias linhas do intake lá na frente que eu expliquei a partir de admissão de aero do motor nada mal para entender a essência de um GT não tem outro jeito você tem que botar ele numa rodovia manter uma velocidade constante durante algumas horas e sentir toda essa experiência e aí assim você vai ter um pouco da essência dessa massa muito grande dessa suspensão magnética que a Ferrari inaugura nesses carros uma suspensão sem válvula a válvula na verdade é feita por um controle de correntes que deixa o carro extremamente macio mas ainda assim como se fosse uma mistura de um carro com suspensão piramática mas sem aquela moleza e aí assim você começa a entender a questão que a massa maior desse carro não é um problema peraí calma vamos conversar você começa a entender essa parte da suspensão magnética desse carro que não possui válvulas controle de amortecimento adaptativo ele também não é feito pelos acelerômetros e sim por sensores estão localizados em cada uma das rodas e aí assim o carro controla a corrente que passa dentro dos amortecedores e controla em tempo instantâneo em milissegundos os pequenos ajustes que precisam ser feitos é uma espécie de mistura aqui de suspensão piramática com suspensão hidráulica adaptativa só andando para entender e também você consegue entender o porquê que grand turismo é um segmento e porquê marcas de luxo consideram o segmento de grand turismo ser o segmento mais top de todos o segmento do ápice junto com os hipercarros também e lembrando a gente tem aqui o motor originalmente controlando umas válvulas lá na saída dos escapamentos que faz um controle de duas saídas a primeira é essa que a gente está agora com pouco pé no pedal baixa carga o carro simplesmente está engolindo quilômetros aqui e a gente não tem uma ressonância a gente não tem nada atrapalhando essa experiência de GT mas existe o outro modo controlado pelo próprio pedal do acelerador onde a gente pode aumentar a carga e aí assim o motor faria originalmente um ronco mais rebuscado mas chegam os caras da Secret e simplesmente estragam tudo isso e põem um escapamento de Fórmula 1 e transformam toda essa experiência de GT e daí? tudo na ponta do seu pé direito bom então senhores essa foi a 599 GTB um carro que depois da instalação do escape da Secret Apple nós temos um carro de extremos em uma das extremidades do movimento do seu tornozelo nós temos um GT fantástico e o meu preferido para longas distâncias e na outra extremidade nós temos um Fórmula 1 não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta desse tipo de conteúdo exclusivo esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard e a Vanguard Tchau.